E fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o PR e tal galera, mais um episódio pra vocês aí, o sexto episódio aí do GTA San Andreas aí, é a versão definitiva né, então vamos lá galera, vamos aí, que agora já tá pra outra cidade aqui né, apetei aqui no mapa como é isso aqui, tá ganhando, a gente agora não tá mais aqui, acabou-se aqui. Então agora a gente tá nessa cidade aqui galera, ele jogou a gente aqui os policia, então vamos lá, o que que a gente vai fazer aqui, a gente tem uma casa aqui eu acho, então uma cidade aqui, a gente salva na rua agora, eu salvo essa cidade aqui, então a gente tinha salvo, pronto. Vou dar uma motinha aqui, aqui já vai ser nossa primeira missão, terra de ninguém, bate o testemunho e volte pra uma prova, vou pegar a motinha aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1 2 2 3 5 4 5 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Vamos lá. 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 Nice. Vamos lá. 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 O que você espera, seu estúpido? Vamos fazer uma viagem de novo. Vamos fazer uma viagem direto. Aqui mesmo... Vamos olhar por coisas ali para ver se o que é escuro. Na escura tela. E aqui a luz está. Claro. O que é isso? 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 Que é isso? Eu vou pegar os previdentes Ele roubou a palha inteira E aí, quem é esse cara? Não sei, mas ele parece um pouco diferente. Rol ele em um PIG SHIT! Ele é um combina russo! O que é isso? Ele é um combina russo! Vamos lá com isso! E aí? Stop that dang formato! Vamos lá! Vamos ali! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Mano, você trouxe a paz para a minha vália. Obrigado, amigo. Eu vou te chamar quando o hoop-de-do está pronto. Apenas se você conseguir esse dinheiro. Ei! Carlos, Cesar. O que está acontecendo? Bastante, que é o que está acontecendo, homens. O que está acontecendo? Onde está a Kendal? Ela está bem? Ela está comigo. Ela está bem por agora. Os Varios de los Aztecas estão todo mundo. Tem um preço em minha cabeça. Talvez a Kendal também. O que está acontecendo? O confiança, respeito, honra. Isso não significa Jack e Los Santos agora. Minhas OGs, minhas Ss, todos eles estão escondidos. Vá de cidade. Vá de cidade. Vá de Angel Pine. Vá de você e a Kendal a Trailer, e eu vou te encontrar lá. Ok. Eu só tenho alguma coisa para cuidar de mim. Não. Vá de minha irmãs de cidade em algum lugar seguro. Não me engança com ela. Eu não posso perder ela, mano. Claro, homens. Vá de você em Angel Pine. Eu não sei. Eu não sei. É verdade. Eu não sei. Eu não sei. É verdade. Mas, você sabe. Então, depois. . 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 FANTASTIC! Você atiu! FANTASTIC! 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 E quem é você? 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 Olha aí, senhor. Isso é tudo que você me dá? Ei, volta aqui. Isso é tudo que você me dá? Isso é tudo que você me dá? Eu não sei. Eu não entendi nada. Eu estou explodindo. Aí ela aciona o coilo, né? Abre a sala de trás da porta ou eu vou tirar sua cara de cara. Deixe o botão de panique ou eu vou matar seus filhos também. Eu vou te ensinar. Estou bem, bãe. Estou bem, bãe. Estou bem, bãe. Agora eu vou te matar. Estou bem, bãe. Estou bem, bãe. Estou bem, bãe. Estou bem, bãe. Você foi para a vida, não? Eu não me lembro de mim com a garota assim. Nãoumi, bãe. Eu não sei. Estou bem, bãe. Bãe o botão direita. Um Korpor, mas ele éPassos. Isso é isso. Agora eu estou pegando uma garotação. O que você está pegando? Oi! Ok. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Ei, eu tenho! Abre o f***ing time, você é um f***ing sloth! Aquela hora eu saio de bomba lá, eu peço... Get in the f***ing car! Bichos, em emergência! É tudo agora, bichos! Die, idiota f***s! I killed you, policemen! I killed hundreds of pigs like you! God, I... Jisoo f***ing! I have it hurt! The Hobbit takes too long to die! Estão... 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 O que é isso? Take your fucking head off! Get us back to the hideout! You're fucking psycho! All you little men are scared of strong women! If we're passionate, you say we're crazy! If we're upset, you say we're hysterical! We sleep with men, we're sluts! If we don't put out, we're frigid bitches! I'm a smash squad! You went berserk back there! What? That was just another day in the office! You can't stand the heat! Go put your tiny balls in the freezer! Tiny balls? Now just wait a minute! Enough! Just shut up and drive! I'm counting the fucking money! What? You impressed me, Carl Johnson! Here's your cut, big man! What? What did I do? What did I do? What did I do? I'm going to go there! Hey Catalina! It's Carl! Come on! Let's go! We got banks to rob, baby! Come on! Let's go! In here, mi amor! Alright, come on! Let's go! You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson! Or I shove a fucking hand grenade up it! Alright, I'm coming! Look, baby! I really need that paper! Oh my god! What in hell's name is that? This? You fucking prick! This is a rack! I'm gonna torture your sorry ass! No, babe! No! Please, no! You never write to me! You don't call! You treat me like a fucking whore! Like one of your horse! No, baby! Please! I ain't into that shit! I'm gonna fuck you up! Oh, baby! Please, no! Please, baby! No! Ow! Hey! Ooh! Ah! Ow! Damn! Oh! Shit! Yes! Faster! Harder! Deeper! Oh! Yes! 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 Maybe we can go out and rob now? God, uh... How was it? Different! I knew you would like it! Look, baby! I thought we was gonna make some serious paper! I'm starting to get really bored of you! I just need the money! And I'm just a cheap fuck? A whore you don't even pay? No! I didn't say that! Carl, I say I'm in love with you, and you act like I'm an idiot! I see the way you look at the window! I know you're kind, Carl! I am serious! I will kill you if you ever mess around! I will castrate you first! Then I will make you eat them! Enough! I need some fucking money! Carl, you are really boring me now! Please, sweetheart! I got you some real, real deep shit! Okay! Maybe today we can! Carl, you have to be fast and totally ruthless! I'm not fucking about like in the betting shop! Wait, go in the danger! What?! If you hadn't start busting things, would've been sweet! They had to die because you were slow and stupid! Like a big f- I didn't even look up! This place will be a walk in the park! You mean like the last place? Who are these cowboy assholes? Hang back a while, see what's what! We got the cash! Let's get out of here! Those money's going back to cover money! That's my money! Please, stupid motherfucker! Carl, you drive! I'll shoot! Let's go! Yee-haw! You're losing them! Stop shooting that thing right next to my ears! I can't hear anything! I'm dead! Suspect left me. I'm blue. Come on, Ice. Let's go! I'm not even okay! I'm beatin' that thing right next to my ears! I was really sorry! I'm only if you are hurt. Come on, Ice! Come on, Ice! What? Do I need a fire? I'm not the one! I'm not the one! O que é isso? 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 FASTER, CARL! FASTER! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Explodiu direitos também, deixa eu ver o que com arma dá para fazer alguma coisa Não tem ninguém que pagou sua a** ainda! É o meu dinheiro agora, foda-se Não foda-se comigo! Foda-se! Sabe que a mulher fica agarrada aqui, cara? Jota é você! Sai daqui! Jota agora! Sai daqui! Bem-vindo de novo, filho! Bora! Não dá para dar tiro! Falei! Muita! Você está com a más esquerda agora! Entendi como que é! O cara que vai dar uma de maluco, pá! Já vou fazer esse tamanho de cá! O que acontece agora, Jin? Oh, p***! P***! Eu estou a mais esquerda agora! Eu sou a riqueza! Eu fiz um simples trabalho! Eu to ciente já. Fácil. Fácil. Eu acho que era assim, moleque. Os Fácil. Bumber! Bumber! Vamos aí, bumber! Vamos lá. Estou com um vosso vento. Vamos lá. Estou com uma boa! Army! Estou aqui. Look out, girls! You give up! Você está enraxado! Agora, calla uma bambina. Peguei um pouco, você retarded, asshole! Olha, corral! Tchau, tchau, tchau Você não se empurra com a real woman? Eu estou lindo! Você está lindo de volta, sir! Eu estou lindo para a minha vida, girl! E aí E aí E aí E aí O que é isso? Atenção, all units. Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! Fala, Fala, Fala! E também para ela cair. O cara aqui vai perder o controle. Que paciente ali demais. Milha da Manta. Você matou a mulher. É isso que eu fiz cara. Caraca. Ai que porcaria. Passamos tão simples. Ful. 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 Ah! Ramabite, segua-me! Você acha que você pode continuar com uma mulher real? O que está me enganando? Você é um buraco, Stark! O que é errado aí, ó? Caramba, elas não são uma fracassada. Vou pegar essa moto aqui, eles caras. Está de atraso dela, ó. Que vinda! Que vinda! Vem, Stark! Vem! 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 A unidade de deficiência! Os psicos estão me arrumando e me dizem que eu sou livre! Vamos lá, Stark! Vem! Vem! Stark! Vem! Não, mas eu realmente preciso pagar. Vem! Para fazer minha cabeça errada! Vem! Será que vai para fazer minha cabeça errada? Não! Tem que ter havido! O que não? Vem! Agora... você vai perceber que ela realmente me amou e o seu coração também vai romper. Mas você é mais como uma espada espada do que um homem. Adeus! Então galera, vou deixar o vídeo por aqui. Até o próximo episódio.